O chefe do tráfico do Complexo da Maré, menor P, foi preso ontem à noite em um prédio de Jacaré Paguá É o Complexo da Maré, o quartel do TCP Bate, 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 vou eternamente, astronauta até morrer É, menor P, é, 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 é Astronauta ap, 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 pedindo Desalivirnade até os prim high, ele gastou, incrível, abre a ponta da P�issão E aí, 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 aê, que até o MMB? Bota pra girar, moleque É o complexo da maré, o quartel do TCP Bate, 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 bate Gol eternamente, astronauta até morrer 쪽, metade, 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 astronauta Api, 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 apal, apetido Graças à liberdade, a todos iriam Não cheguei com o povo Abre a boca da prisão Tchau, tchau